Fala seus lasanheiros, beleza? Mais um teste com o Drádi, eu falei que quando eu desse uma melhoradinha, aquele dia a gente só colocou o turbo e foi acelerar e fizemos um tempo, aí a Mojave bateu o tempo do Golf, eu falei que eu iria voltar então assim, hoje eu fiz um acertinho com 1kg de pressão no carro e... básico, pneu, pneu tá mó velho, tô ressecado a gente tá usando aí 1kg de pressão, embreagem original, ainda não coloquei embreagem nova por mais que eu comprei, mas ainda não coloquei embreagem cerâmica mas a gente fez um tempinho aí que eu achei bem legal pelo carro, pelo conjunto, ser tudo original o carro ser um carro pesado então vamos ver o tempo aí do Golf, é um Golf 2.0 turbo no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre a preparação desse Golf aí porque não tem muito material no YouTube aí, então fica até o final então galera, é o seguinte, aqui ó, o Golfão, eu vou mostrar pra vocês aqui é... o que tem nele tipo, o Golfão é um Golfão original, do ano de 2001 tem ele 10 anos, esse carro tá com 215 mil rodado, mais ou menos eu fiz uma revisão nele, troquei anéis, troquei bronzina há um tempo, junto de cabeçote então ele tá aqui ó, eu controlo ele com uma Futec FT350 o pessoal pergunta muito, porque a 350 nesse carro não dá, porque ele tem acelerador eletrônico eu tirei o acelerador eletrônico e coloquei um TPS então agora ali ó, você vê ali o TPS tá funcionando 100% eu coloquei só um sensor TPS e fiz um trabalho usando o mesmo corpo de borboleta e montei o kit troquei os bicos, fiz um esqueminha na flauta pra usar o carro é todo original então ele tá subindo aí um quilo de pressão eu tinha feito ele subir um quilo e nove até eu mostrar pra vocês aqui aí eu mostrei um quilinho de pressão e um carrinho legal pra brincar ó a lentinha dele aí, pra vocês verem aí então o que eu queria era isso aí eu queria um carrinho que andasse legal se fosse confiável então a gente não explora muito dele aí o tempo tá legal eu tenho os tempos do Drade aí tem alguns Golf GTI novo fazendo esse tempo aí no original, claro né então eu achei bem legal aí vamos é... você tem um carro 2001 com nada investido, né talvez que tenha aqui mais caro mesmo são as partes eletrônicas aí Futec, Wideband, enfim mas é um kit básico, um kit padaria e a gente conseguir chegar nessa nesse tempo aí do 0 a 100 foi bem legal dá pra melhorar vou deixar a lista aqui dos dos tempos aqui agora o Golf é o líder quem quiser colocar aí o carro um carrinho pra fazer pra passar na lista aí só me chamar aí que vai ser o maior prazer a gente fazer essa lista aí e colocar teu carro e quem tiver um Golf GTI original dos novos aí quiser colocar aqui se puto, ia ser legal pra gente ver a diferença de um Golf tipo 2001 pra um Golf 2020 2021 aí GTI claro, estoque, né pra gente ver se se o tempo fica parecido fica perto beleza, galera? muito obrigado aí por quem acompanha sempre no Instagram sai alguma coisa antes aí então eu vou deixar meu Instagram aqui quem quiser seguir também saber sobre o RF7 fechou? valeu